Ui, 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 ui Olha só amor, não digo isso pra ninguém Ui, ui, ui Tu fala que me quer, eu digo te quero também Ui, ui, ui Tu é minha menina, eu não vou te enganar Mas o meu amor existe até antes de eu gozar Se prepara mulher! É só socar da braba, é só socar da braba Na bandida, nas amantes e na mulher de casa É só socar da braba, é só socar da braba Luan, vai te dar um conselho, não fica apaixonada Agora é vera, hein? É só socar da braba, é só socar da braba Na bandida, nas amantes e na mulher de casa É só socar da braba, é só socar da braba Luan, vai te dar um conselho, não fica apaixonada Com jeitinho, amor! Olha só, amor, não digo isso pra ninguém Tu fala que me quer, eu digo te quero também Tu é minha menina, eu não vou te enganar Mas o meu amor existe até antes de eu gozar Se prepara mulher! É só socar da braba, é só socar da braba Na bandida, nas amantes e na mulher de casa É só socar da braba, é só socar da braba Luan, vai te dar um conselho, não fica apaixonada Agora é vera, é só socar da braba É só socar da braba Na bandida, nas amantes e na mulher de casa É só socar da braba, é só socar da braba Luan, vai te dar um conselho, não fica apaixonada Com jeitinho, amor! www.conexãoproibida.tk Isso que é um site, ô maneiro www.conexãoproibida.com 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 www.conexãoproibida.com